Faça chuva ou faça sol, o uso do filtro solar é algo que todos deveriam incorporar em suas rotinas. Além disso, ficar atento à eficiência da proteção também é fundamental. O Laboratório de Fotobiologia da UFSM desenvolveu técnicas para testar a eficiência destes produtos. Os estudos realizados aqui são possíveis porque o professor André Schuch desenvolveu o sistema dosímetro de DNA, um método capaz de detectar as lesões causadas pelos raios solares nas moléculas de DNA. E com esse sistema a gente consegue avaliar quantas lesões a molécula de DNA sofre num período de exposição à luz solar. A gente pode testar formulações de filtros solares de cosméticos e ver o quanto que essas formulações são eficientes em proteger a molécula de DNA contra a indução dessas lesões de DNA pela radiação ultravioleta solar. A gente compra um filtro solar com base na informação do FPS. O FPS nada mais é do que uma informação de quanto que aquele produto te protege contra a indução de eritema na pele. O eritema é a vermelhidão, a queimadura da pele. Essa metodologia foi desenvolvida na década de 60 e colocada no mercado no início da década de 70. Então, desde lá se utiliza essa mesma tecnologia. O sistema de classificação do fator de proteção solar, o FPS, é baseado no nível de proteção contra raios UVB e UVA. É o UVB quem fornece a energia que a nossa pele precisa para produzir vitamina D. Mas ele também causa queimaduras e danos ao DNA. Já os raios UVA também resultam em mutações de DNA. Penetram nas camadas mais profundas da pele, geram câncer e envelhecimento precoce. Com o tempo, surgiram novas formas de classificação no mercado. Mas nenhuma é capaz de detectar os danos em nível molecular. Com essa nossa metodologia, a gente tem uma única metodologia para avaliar a eficácia tanto para a radiação UVB quanto para a radiação UVA em termos de lesão de DNA. Se a gente conseguir passar essa informação, a gente vai dizer para o consumidor que aquele produto é eficaz para proteger a molécula de DNA tanto para a radiação UVB quanto para a radiação UVA. E isso ainda não existe no mercado. A pesquisa da UFSM com os filtros chamou a atenção de instituições como o USP, o ERG, Universidade de Montevidéu, no Uruguai, e Universidade de Havana, em Cuba. Também de empresas que buscam parcerias com o laboratório para avaliar formulações de cosméticos. A principal aplicação dessa metodologia, desse sistema, é ajudar então as indústrias parceiras a desenvolver formulações mais eficientes. E isso será muito importante para nós que somos consumidores. Além da pesquisa com filtros solares, o laboratório estuda como a luz e a radiação interagem e interferem nos seres vivos. Ao todo, são 12 projetos em andamento, desde alunos de pós-doutorado até os de graduação, como a Bruna, que desenvolve seu trabalho de conclusão de curso a partir do dosímetro de DNA. Onde eu exponho esse DNA no sistema, no sol das 10 às 16 horas, que é um horário de pico, onde muitas pessoas estão expostas ao sol cotidianamente. E eu consigo, depois, quantificar o quanto de lesões essa UV solar que chegou, que incidiu na Terra, gerou de danos no nosso DNA, nos organismos que estavam expostos a essa radiação. E eu também consigo quantificar o quanto chegou dessa radiação, em UVA e UVB, devido aos radiômetros que estão ali no topo do prédio, que estão medindo diariamente, a radiação UVA e UVB que chegam aqui em Santa Maria. Essa pesquisa eu desenvolvo na minha iniciação científica e eu pretendo levar ela para a minha pós-graduação, no mestrado, doutorado, porque ela tem bastante futuro, assim, como aplicação, porque a UV, e tanto a UV que está incidindo, como a camada de ozônio, e os organismos que estão constantemente expostos a essa radiação também vão estar sempre sendo mais afetados e a gente pode levar isso para outras áreas do conhecimento também. Legenda Adriana Zanotto